Tem 5 processos, 48.15, 319, 2011 e 91. Resultado da audiência pública número 75 de 2011 e proposta de resolução normativa que estabelece os procedimentos para o mapeamento das áreas e dos demais bens imóveis vinculados às concessões de usinas hidrelétricas. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Após a realização entre 15 de dezembro de 2011 e 16 de janeiro de 2012 da audiência pública 71 de 2011 foi expedida a nota técnica conjunta 35SRG-SCG por meio da qual se recomenda a aprovação de minuto de resolução normativa que estabeleça procedimentos para o mapeamento das áreas e dos demais bens imóveis vinculados às concessões de UHS. É o relatório. Procuradoria. Presidente, proposta em contra-respaldo no artigo 31 da lei 8987 de 95 nos encargos da concessionária bem como no artigo 2º da lei 944-796 a vez da procuradoria está em condição de ser submetida a apreciação do colegiado. Consoante destacado no voto condutor da decisão de instauração da agência pública o mapeamento das áreas de concessão de UHS consiste no levantamento de dados georreferenciados das principais estruturas civis e das áreas que acompanham os aproveitamentos hidrelétricos o que é necessário a caracterização do empreendimento. A partir de 51 contribuições propõe às áreas técnicas os seguintes aprimoramentos na minuta de resolução ampliação do prazo de entrega dos documentos cartográficos referentes às UHS já em operação que passa para até 30 meses, mantendo-se para os novos empreendimentos o prazo de até 12 meses contados da data de entrada em operação comercial da primeira unidade geradora substituição de memoriais descritivos por arquivos georreferenciados por serem mais apropriados para grandes áreas de levantamento inclusão da representação do limite da área desapropriada em razão de delimitar as áreas adquiridas pelas concessionárias e vinculadas à concessão além da manutenção da exigência de representação no nível máximo ou maximorum as áreas de exceção de uso para terceiros para fins de representação ficam limitadas àquelas anuídas pela ANEL em termos de precisão, os estudos devem atender às normas de cartografia vigentes sem, entretanto, especificá-las para manter a aplicabilidade da resolução ao longo do tempo inclusão de metadados na formatação dos dados a serem encaminhados à ANEL uma vez que explicita ao usuário da informação como ela foi obtida sendo interessante para a formação de um banco de dados e os formatos dos arquivos a serem encaminhados à ANEL foram restringidos a shapefile e gml pelo fato dos arquivos CAD não terem se mostrado apropriados para a formação de banco de dados georreferenciado do exposto com base nos autos do processo em tela voto pela emissão de resolução normativa nos termos das minuta anexa que estabelece os procedimentos para o mapeamento dos bens imóveis e das áreas vinculadas às concessões de UHS é o voto ok, discussão em votação voto com relator também voto com relator também voto com relator e decidiu pela emissão de resolução normativa nos termos de minuta anexa que estabelece os procedimentos para o mapeamento dos bens imóveis das áreas vinculadas às concessões de usinas hidrelétricas e aí